E eu estou assim neste vídeo porque agora eu sou milionária e sou milionária excêntrica. Hoje eu vou comemorar o meu primeiro milhão e te falar como eu consegui alcançar essa marca com 5 dicas práticas. É o vídeo pra fazer o quê? Uma festa do milhão! Olá, meninas e meninas! Muito bem-vindos ao canal Mais Rico e por que não milionário deste país? Eu sou a Nathalia Cury, uma nova milionária. Não sei se você sabe, mas a cada não sei quanto tempo surgem 20 novos milionários no Brasil e eu acabei de entrar para essa estatística. Como? Trabalhando, me ferrando bastante, trabalhando mais e depois trabalhando um pouco mais. Se você está chegando a este canal agora e ainda não se inscreveu, saiba que outras pessoas também estão a caminho do primeiro milhão com as dicas deste canal, que é o canal mais rico do Brasil. Então você faz o quê? Você se inscreve, deixa o seu joinha, compartilha este vídeo e ativa as notificações, porque pesquisas e estudos dizem que quem ativa as notificações tem 55% mais chance de ficar milionário. É mesmo, é? Eu preparei este vídeo por quê? Para esfregar na sua cara que eu sou rica? Claro que não! Porque este é um canal que trabalha com exemplos e é por isso que eu separei 5 dicas práticas do que eu fiz para chegar a esta marca. Começando agora pela dica número 1. Eu transformei absolutamente tudo que eu queria desde sempre em meta. Não era só o carro que eu queria lá quando eu tinha 8 anos, não era só o apartamento que eu queria quando eu tinha lá 19 anos, é tudo. Uma calça jeans para mim é uma meta. Um jantar com as minhas amigas para mim é uma meta. E se eu transformo tudo o que eu quero, até mesmo uma simples margarete, em uma meta, se eu tenho aquele desejo, todo o resto que surge não faz parte, não entra no meu orçamento. Quando eu transformei todos os pequenos objetos que eu queria ou cursos que eu queria em metas, todo o resto eu soube dizer não, porque de fato eu não queria aquilo. Então eu me programava para comprar apenas aquilo que eu queria e isso mudou toda a minha vida. Dica prática número 2 para chegar ao seu primeiro milhão. Durante toda a minha vida, antes de comprar qualquer coisa, mesmo aquelas que eu planejei, eu me fazia 3 perguntas. Pergunta número 1. Dá para fazer de graça? Curso, por exemplo. Eu sempre adorei fazer curso, então eu buscava maneiras de fazer aquilo de graça. Não dá para fazer de graça, então será que tem um jeito mais barato de fazer aquilo que eu quero? Se não existia um jeito mais barato de fazer aquilo que eu quero, por exemplo, comprar de segunda mão, comprar num brechó, pedir emprestado, que aí é de graça na verdade. Então se não houvesse um jeito mais barato, aí sim, será que eu não posso esperar um pouco mais para ter mais dinheiro para comprar? Se de fato não desse para fazer de graça, nem mais barato e nem desse para esperar e eu tivesse o dinheiro para comprar, eu ia lá e comprava tranquila com a consciência limpa. Dica número 3. Cuidado que isso pode doer. A pessoa acomodada vai se sentir mal. Agora é hora de você sair se você não está acostumado com o chicote. Em vez de me acomodar, em viver uma vidinha confortável, acomodada, com aquilo que eu já sabia que dava certo, eu me dispus a trabalhar e ousar com aquilo que mais me agregava valor e que mais me gerava satisfação pessoal. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu quis arranjar um trabalho que me desse mais dinheiro, pelo menos nos dois primeiros anos, porque eu tinha a meta de comprar meu apartamento quando saísse da faculdade. Então nos dois primeiros anos eu fui lá e trabalhava, fazia bico, já falei isso no outro vídeo, fazia bico de promotora de eventos. Então eu ia lá, fazia salão do automóvel, sabe aquelas coisas? E ganhava aí tipo uns 3 mil reais, dava para tirar por mês. Chegou um determinado momento que eu falei, chega dessa vida, preciso entrar na minha área, que é o jornalismo, porque o meu sonho era ser apresentadora de TV. Então eu me esforcei ao máximo para conseguir um estágio no SBT. Consegui e troquei os 3 mil que eu ganhava, fácil, por 880 reais que eu ganhava e era muito difícil. Trabalhava madrugada, me matava. Mas aquilo foi o que contribuiu para que eu tivesse muito mais valor de mercado e que depois me levou a ganhar um salário que era o dobro e que depois me fez multiplicar o meu salário 6 vezes ao longo de toda a minha carreira de jornalista. Então se você hoje está acomodado no seu emprego, que é bacana, mas você não está muito feliz, saiba que isso vai te deixar cada dia mais longe do seu primeiro milhão. Dica número 4, isso aqui eu faço desde sempre. Falar menos, ouvir mais e executar mais ainda. O que eu sempre fiz ao longo de toda a minha vida? Se existe alguém que já fez e já errou, por que eu vou fazer aquilo que essa pessoa me disse que não deu certo? Ela me provou que daquele jeito não vai dar certo. Então excluindo o erro da minha vida, eu pude acertar mais. Mas por quê? Porque eu soube ouvir, ler, seguir conselhos, ver os exemplos e saber de que forma aquilo podia cooperar para a minha vida. Por exemplo, eu tenho alguns parentes que não planejaram a vida financeira, não pouparam para a aposentadoria. E eu percebia que quando eles chegaram na fase de se aposentar, eles tiveram problemas terríveis e tinham ansiedades e foi um problema para toda a família. Então por que eu ia fazer aquilo com a minha vida também? Foi por isso que eu comecei a poupar para a aposentadoria aos 19 anos de idade. O que foi excelente, porque quanto mais tempo eu tiver para me planejar, menor vai ser o meu esforço de depósito. Se eu comecei lá cedo, tipo com R$100 por mês, e foi assim, de pouquinho em pouquinho, que eu consegui chegar ao meu primeiro milhão aos 32 anos de idade. Juro composto, meu filho! Você ajudou a mamãe a ficar milionária! Não, não. Eu estou falando com você, juro composto... Não, não, não. Ele não é tão simples quanto parece. Tem que tratar o juro composto com carinho. Eu tratei ele com carinho, é que agora ele está um pouco rebelde. E claro, a quinta e última dica, que é o que a gente ensina nesse canal para enfiar na sua cabeça. Lá atrás, aos 19 anos de idade, eu comecei a aprender a investir melhor o meu dinheiro. O pouquinho que sobrava, ou muito que eu sobrava, eu poupava 70% do meu salário. Sempre vivi também um padrão bem abaixo do que eu poderia, e essa é uma outra dica para você ficar milionário mais rápido. Todo o dinheiro que sobrava, eu investia. E aprender a investir melhor fez com que a rentabilidade daquele dinheiro que eu trabalhava tanto para conseguir, fez com que esse dinheiro se multiplicasse mais rápido. Então, hoje, 5% desse 1 milhão é só de rentabilidade adquirida ao longo dos últimos anos. 1 milhão, gente, não dá para falar que é rica. Mas 1 milhão, tipo, é uma marca na vida da pessoa. Eu sou rica! E foram esses 5 passos que me fizeram uma mulher milionária. A Nath quer saber, já comenta aqui embaixo. O que você faria se tivesse 1 milhão de reais investidos em apartamento, carro, no vale? Essa conta de 1 milhão é dinheiro, cash? Deixe o seu joinha, porque se esse vídeo chegar a 20 mil likes, eu faço a etapa número 2. Milionária, etapa 2, outras 5 dicas que eu usei e uso para agora multiplicar o meu 1 milhão. Porque sabe que a meta é 5 milhões. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. O que você vai fazer para conseguir o seu primeiro milhão? Comenta aqui que agora eu vou lá, porque eu tenho que fazer muita festa, que não é todo dia que a gente fica milionária, minha filha. Ah, que beleza! E aí Legenda Adriana Zanotto